Bem, nesse momento nós estamos aqui na Queimadinha, na localidade conhecida como Favela do Arreio A polícia militar ocupando esta localidade a fim de encontrar traficantes nesta área Segundo informações do comando aqui da operação, o Capitão Neves Indivíduos foram perseguidos e deixaram para trás uma balança de precisão e também um celular Bom, vamos conversar aqui agora com o comandante da operação, o Capitão Neves Ele que encontra-se aqui na favela do Arreio com toda a sua equipe Comandante, bom dia, finalidade da operação, comandante Bom dia, o objetivo nosso é o combate ao tráfico de drogas O tráfico de drogas é que movimenta esses homicídios em feira, esses assaltos Então a gente busca combater o tráfico para consequentemente combater o restante desses crimes Os homicídios principalmente, determinação do nosso comandante, do Coronel Del Mário Vinda também de Salvador, comandante geral E a gente busca justamente atender essas solicitações da comunidade fazendo esse trabalho diário aqui Na perseguição o senhor encontrou algum material que aí constata que realmente aqui existe o tráfico de drogas Uma balança e também um celular? Na fuga eles deixaram para trás uma balança Está aqui E também um celular Inclusive já recebeu algumas chamadas aqui, uma delas eu atendi E eles justamente informando a presença da polícia que estava entrando na lagoa E monitorando realmente o nosso trabalho Mas a gente vai, entra aí na lagoa, afunda, se mela, mas é o nosso trabalho Parabenização da polícia que não só no bairro de Jorge Américo Que já fez aquela ocupação, instalou a base, trouxe a tranquilidade O bairro da Queimadinha também recebe a presença, o corpo da polícia militar Combatendo aí a criminalidade em nossa cidade É o trabalho da polícia militar esse, fazer essa presença extensiva Nos locais de alto índice de criminalidade E a gente vai permanecer aqui até segunda orientação aí do comandante Se for para deslocar para outro bairro, se não vamos permanecer aqui Na tentativa de estabelecer uma tranquilidade aqui na área Com imagem de Robson Codorna, Mário Sepúlveda, favela do Arreio Queimadinha, TV Geral Saiba mais no Folha do Estado Renovado, você mais informado